Burro Nem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Criança na mamadeira, já está fazendo careta Até o leite das crianças, virou droga na chupeta Já está pagando parto, até filho de profeta Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta Qualquer dia a bomba estoura, é só relar na chupeta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem dava caixinha alta, já está cortando a gorjeta Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta Faz mudança na carroça, quem fazia na carreta Polírio de dedo duro, é pimenta malagueta Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta A coisa tá feia, a coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem foi o rei do baralho, virou trouxa na roleta Campeão que pegava cobra, já foge de borboleta Se o Picássio fosse vivo, ia pintar tabuleta Deserrada de gravata, que se cuide e não se meta Quem mamava no governo, agora secou a teta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, e o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorão a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas O granfino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelo atalho, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, que criou este produto Esta vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços deste matuto Puxa a cadeira, seu moço, sente aqui um bocadinho Vou contar o que significa aquela cruz do caminho Seu moço, toda história acontece por causa do amor Mas esta é bem diferente, não tem mulher não, senhor Onde aquela cruz tá enfincada naquele pedaço de chão Há tempo foi enterrado o zico da conceição Cantador e bom pioneiro Tinha a voz mais bonita do sertão inteiro Quando garrava viola e começava a cantar Cantava a moda bonita, fazia a gente chorar Um dia o pobre coitado Sentiu-se muito doente Daí então desandou A emagrecer de repente E assim ficou muito fraco Já não podia cantar Saí um dia de casa Foi o doutor procurar E todos sentimos falta Daquela tão linda voz Daquelas modas bonitas Que ele cantava pra nós E o doutor disse pra ele Seu zico da conceição Tenha paciência rapaz Você está muito pulmão E o rapaz veio embora Tristonho sem esperança Parou naquele lugar Chorando que nem criança E assim o pobre coitado Não resistiu tanta dor Arrancou da sua garruxa E ali mesmo se matou Com ele foi enterrado A sua viola de pinho E aqui termina a história Daquela cruz do caminho Certa vez uma caneta Foi passeá-la no sertão Encontrou-se com uma enxada Fazendo uma plantação A enxada muito humilde Foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba Não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo Lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada Não vem perto dele não Você está suja de terra De terra suja do chão Sabe com quem está falando Veja a sua posição E não esqueça a distância Da nossa separação Eu sou a caneta adorada Que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governo Além da constituição Esprevi em papel De linho Pro regaspe Pros barão Só andou na mão Dos mestres Dos homens De posição A enxada respondeu De papel Vivo no chão Pra poder dar o que comer E vestir o seu patrão Eu vi no mundo primeiro Quase no tempo de adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai de cara E não É a palavra bonita Que se chama Educação Educação A enxada respondeu Ai lá no bairro onde eu moro Assim o pessoal Sospeita Ai eu sou inventor de moda Eu pego as duas E é por em frente Eu sento na beira da mesa Eu tiro o bloco Da gaveta Ai no prazo de meia hora Eu tenho quatro moda feita Ai que eu passo na ideia E copio na cardeneta Ai mal Da diverso dobrado Conforme vem na receita Eu só trabalho nesse artigo É não Canção de muito aperto Eu tenho fome Mas não fome Eu tenho sono Mas não vem Ai quando eu pego na viola Corrozoio na paeta Ai eu aqui me vou cantando Já vou deitando a marreta Nas testas que eu chego e canto Os campeonatos Não faz treta Ai na hora que o tronco vira Precisa que ele sorveta Ai eu e o meu companheiro Na hora que nós despeita Ai quando nós pega a cantar Mas é uma vitrola perfeita Ai nós não sofre amarelão Ai nós não sofre amarelão E nem destrução de maleita Nós cantamos em qualquer artura Explica as palavras de... Ai eu e o meu companheiro Ai eu e o meu companheiro A parada é nós A banca roleta Ai eu e o meu companheiro Eu jogo de bandeira Eu jogo na bandeira preta Ai se eu for pra riscar no guicho Eu jogo na borboleta Da luz Macaco eu jogo pedra Só pra ver fazer carenta E no campeão nós joga moda Trovada e linha e bem feita Capitã de São Paulo A violeirada me respeita Uma sexta-feira santa Há muitos anos atrás Na cidade de São Carlos Vou brincar ou nos jornais Uma moça muito rica Ao contrário o gosto dos pais Num baile que fez em casa Ela dançou com o satanás Quando o baile começou Regulava nove horas Chega um moço bem vestido Arrastando um pai de espora Dando viva para o povo Como o pai minha senhora Quero conhecer a besteira Porque eu tô chegando agora O velho disse pra filha Hoje o baile tá mudado Tamo no fim da Coreia Mas isto pode ser pecado A mocinha respondeu O senhor que tá sesmado Jesus Cristo está no céu E nós aqui dançar largando Pegando na mão da moça O moço saiu dançando Tocava, vai, vai, sai, mazuca O cabra tava virando Com o chapéu na cabeça A moça foi incomodando O senhor dançando O senhor dança direito Que mamãe não tá gostando Ele foi, disse pra moça Minha hora já chegou Eu preciso ir embora Que o galo já cantou Tirou o chapéu da cabeça E os dois chifres Ele mostrou Parecia um touro velho Daquele mais pegador O diabo solta um bufo E sumiu numa explosão Pra aquela gente sem fé Isto serviu de lição No meio da correria Dois gritou em confusão E coloca moça rica Fia do major Simão Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Numa manhã de garoa E de céu no bravo Achei no chão Do terreiro Uma sementinha Pensei logo Em plantada No chão molhado O tempo passou De pressa E a mocidade Chegou como chega A noite ao cair Da tarde Veio morar Na fazenda Uma caboclinha Graciosa Bela E nega E na flor Da idade Iniciou-se Um romance Entre eu e ela Na sombra Aconchegante De uma paneira Deia ela Uma rosa Com muita esperança Que eu colhe De um galinho Daquela roseia Marcamos o casamento Pro fim do ano Pra mim só existia Ela E pra ela Só eu Pouco mais De uma semana Pra o nosso Edilho A minha flor Prometida Doente Morrer Arranquei o pé De rosas Na primavera E plantei Nascer Cumprida Em minha Amada Todas tardes Eu molhava Como o meu Pranto A roseira Foi no chão E acabou Em nada A chuva Se foi Embora E o sol Ardente Matou A minha Roseira E secou O meu Pranto Só não Matou A saudade Da caboclinha Pois eu Vejo Sua Imagem Em todo Canto Por isso É que eu Vivo Longe Da Minha Terra Seguindo A longa Estrada De Minha Vida Procuro Viver Sorrindo Mas no Entanto Eu choro Ao me Recordar Amada Querida O destino Como sempre É caprichoso É cheio De traições E de sonhos Loucos Tal qual Aquela Roseira E a Minha Amada Eu Presinto Que Também Tô Morrendo Aos Poucos Mundo Velho Está perdido Já não Endireita Mais Os Filhos De Hoje Em Dia Já não Obedece Os Pais É o Começo Do Fim Já estou Vendo Sinais Metade Da Mocidade Estão Virando Marginais É um Bando De Serpentes Os Mocinhos Vão Na Frente As Mocinhas Vão Atrás Pobre Pobre pai Pobre mãe Morrendo De Trabalhar Deixa o couro No serviço Pra fazer Filho Estudar Compra Carro A prestação Para o Filho Passear Os Filhos Vivem Rodando Fazendo Peneu Cantar Ouvi Um Filho Dizer O Meu Pai Tem Que Gemer Não Mandei Ninguém Casar O Filho Parece Rei Filha Parece Rainha Eles Que Mandam Na Casa E Ninguém Tira Farinha Manda Manda Mãe Calar A Boca Coitada Fica Quietinha O Pai É Um Zé Na Esquerda É Um Trem Fora Da Linha Cantando Agora Eu Falo Terreiro Que Não Tem Galo Quem Canta É Frango E Franguinha Pra Pra Ver A Filha Formada Um Grande Amigo Meu O Pão Que o Diabo Amassou O Pobre Homem Comeu Quando A Filha Se Formou Foi Só Desgosto Que Deu Ela Disse Assim Pro Pai Quem Vai Embora Sou Eu Pobre Pai Banhado Em Pranto O Seu Desgosto Foi Tanto Que O Pobre Velho Morreu Meu Mestre É Deus Nas Alturas O Mundo É Meu Colégio Eu Sei Criticar Cantando Deus Me Deu O Privilégio Mato A Cobra E Mostra O Pau Eu Mato E Não Apedrejo Dragão De Sete Cabeças Também Mato E Não Alejo Estamos No Fim Do Respeito Mundo Velho Não Tem Jeito A Vaca Já Foi Pro Brejo Um dia Me perguntaram Respondi Respondi com Alegria Das Coisas Que Eu Mais Gosto Que Alegra O Meu Dia A Dia Gosto De Mulher Bonita De Viola E Cantoria Pra Completar Meu Prazer Eu Gosto De Pescaria Uma Viola Afinada Levo Dentro Da Canoa Eu Pesco Na Correnteza E Também Pesco Na Lagoa Quando Fiz Um Peixe Grande Eu Fico Sorrindo A Toa Na Pescaria Não Falta Também Uma Pinga Boa No Estado De Mato Grosso Onde Eu Vou Pescar Pintado Às Vezes Pego A Caranha E Também Algum Dourado Dourado É Um Peixe Que Pula Quando Ele É Bem Fisgado Fisgar Um Peixe Nozol Deixa É Gente Entusiasmado Nunca reclamei da sorte Pois eu tenho muita fé Quando tiro minhas férias Vivo a vida Como é Na barranca deste rio Bato palma e bato pé Mas o peixe que eu mais gosto Tem o nome de mulher É É É Por que voltei? Vocês vão saber agora Por que voltei? Se sorrindo eu fui embora Por que voltei? Se deixei meu par de esporas E o meu cavalo esqueci do campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho pingo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas modas com vocês, companheirada Há muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo encarnado Voltei pra pôr minha volta empoeirada Ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro O canteiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem nunca ouviu um berrante em sordina Não viu a lua deitado sobre um baixeiro Não sabe, amigo, como é bom Ser boiadeiro No estado de São Paulo Foi em Guaratinguetá Um casal de namorados Jurou de não separar Mas o malvado dinheiro Fez a jura se quebrar O pai falou para a filha Seu namoro vai parar Somos de família nobre O seu namorado é pobre Não vamos se misturar Rapaz que não tem dinheiro No meu lar não vai entrar Caboclinho do pesado Suspirou pra não chorar Retrocou assim dizendo Dinheiro eu posso ganhar Minha mão tá calejada Meu defeito é trabalhar Se fosse como eu queria Nosso pão de cada dia Eu não deixava faltar Um sujeito endinheirado Um dia passou por lá Contando tanta vantagem Fez o velho acreditar Meu pai tem muito dinheiro Meu trabalho é estudar Levou a moça no tapa Namorando sem casar O cara de posição Não passava de um ladrão Que a polícia foi buscar Ladrão deixou uma filha O avô quem vai criar E a mãe ficou solteira Não adianta reclamar A menina a todo instante Para a mãe vai perguntar Mãezinha, cadê meu pai? Quero ver onde ele está Nesta hora a mãe se cala A verdade ela não fala Porque a coragem não dá O amor é coisa séria Nunca vi ninguém comprar Muito pai sem coração Tem filha pra negociar Procura quem tem dinheiro Para filha namorar Desprezarão o caboclinho Que devia respeitar Caboclinho do pesado Hoje tem seu lar honrado É a volta que o mundo dá Tive lendo no romance De um casal de namorado De Rosinha e Catimbal Dois jovens apaixonados Rosinha, família rica, Catimbal Eram coitado Capa atrás de uma fazenda Mas trabalha dor honrado Adomava burro brabo No laço era respeitado Um caboclo destimido Ai, por todo era admirado Catimbal encontrou Rosinha Lá no arto do espigão Por se ver os dois sozinho Quis aproveitar da ocasião Catimbal pediu um beijo Rosinha disse que não Ela bem tava querendo Mas não deu demonstração De tanto que ele insistiu Ela deu uma decisão Vamos deixar pra outro dia Ai, para as festas de São João Passar esses cinco meses Chegou o esperado dia Rosinha tava mais linda Como uma flor parecia A festa tava animada Todos com grande alegria Quando o pai de rosa Quando o pai de rosa veio Perguntando quem queria Mostra a ciência no laço Pra lá salvo e ventania E os vaqueiro amedrontado Ai, todos eles se escondiam Chamar então Catimbal Mas ele não atendeu Rosinha disse Meu bem, vá fazer o pedido meu Catimbal é corajoso Mas nessa hora tremeu Ai, depois de um sorriso amargo Pra Rosinha respondeu Eu vou laçar esse touro Pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero beijo Ai, que você me prometeu Catimbal, mas que depressa No seu bragado amuntou Chegou a espora no macho E a laçada ele aprontou A laçada foi certeira Que o povo se admirou Ai, Catimbal foi infeliz O bragado se atrapalhou O laço fez uma vorta No seu pescoço enrolou Com o pialo que o boi deu Sua cabeça decepou Ai, trouxeram a cabeça dele Rosinha nela pegou Chorando desesperada Desse jeito ela falou Catimbal promete um beijo Receba agora eu te dou Ai, na boca do seu amado Tristemente ela beijou Este é fim de uma história Dando provas que se amou Rosinha e Catimbal Ai, que amor te separou Ai, que amor te separou Um doutor advogado Trabalhava com cadência Em seu trabalho mostrava Sua grande competência Em sua sala de espera Por todos tinha frequência Enquanto tudo esperando Uma mulher foi entrando Sem menos pedir licença Os filhinhos maltrapilhos consigo ela levava Cortando a frente dos outro advogado O advogado ela implorava E de joelhos no chão A sua história contava Meu esposo pra defender Matou para não morrer Um ladrão que ele assaltava O doutor pediu licença A quem ali esperava Indo para o microtério Onde o corpo se encontrava Queria ter a certeza Se morto o rapaz estava Seu olhar perdeu o brilho O ladrão era seu filho Que ele tanto estimava Voltando à delegacia Contando toda a verdade Quero ver o criminoso Vou pôr ele em liberdade Em tudo dinheiro compra Esta é a realidade Meu filho tinha de tudo Dinheiro, carro e estudo Mas não tinha honestidade Olhando pra este homem Sinto-me até humilhado Vou defender seu marido Um trabalhador honrado Defender um pai de família É o meu dever sagrado Se eu perder esta parada Na vida não sou mais nada Por ser bom advogado Por ser bom advogado Um leiteiro garancioso Enganava a preguizia Misturava água no leite Para o povo vendia Enriquecendo depressa Ela dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água no poço à vontade Não falta leite Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia Um macaco escondido Um macaco escondido Pegou o saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas estão aumentando E o meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas estão aumentando E o meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro São Pedro Eu estou gostando As águas estão aumentando E o meu amor Fica contente Eu queria esquecer de alguém Que não quer que não quer me amar Mas o amor tomou conta de mim E não quer me deixar Avisei para o meu coração Mas não quis escutar E agora não temos mais jeito De tirar do peito Quem quer nos matar Como é triste a gente viver De amor tão carente É uma dor que corrói dia e noite E não há quem aguente Quem ama nunca esquece O amor nasce pra sempre O coração da esperança Que luta e não cansa Dentro da gente Coração carregado de amor Transbordando de saudade Por alguém que não tem sentimento Me despreza Me despreza Sem piedade Eu procuro e não me encontro Pelas ruas da cidade E no colo da noite Adormeço Sem o endereço da felicidade Com a chave da ingratidão Ela abriu o meu peito E lá dentro trancou a paixão E agora não tem jeito De tirar essa dor infinita Que se acha do direito De fazer de mim um sofredor Se eu morrer por amor Será um creme perfeito Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhaste Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Tens aqui Um peito maglado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lhe posso ajudar Obrigado amigo Tchão Carreiro Pela emoção De estar aqui presente Cantando com a gente E receba essa homenagem Do fundo dos nossos corações Por tudo que você representa Pra nossa música sertaneja Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lhe posso ajudar Tens aqui Tens aqui Tens aqui A minha vida Viajando Fazendo transporte Pra qualquer lugar O Deus do meu pensamento E a pessoa amada Em meu coração Se cada um tem um destino Se cada um tem um destino Eu estou cumprindo A minha missão Uma parte do nosso progresso É a carga pesada Do meu caminhão Se vejo Se vejo a chuva caindo Tal igual a chuva Eu choro também O piso da carga é menor Que a saudade que o caminhoneiro tem Sou caminhoneiro Distante de alguém estou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Na saída de uma viagem Me vem um sorriso Mais aperta o peito Distante daquela que amo Eu fico pensando Em meu paradê Na curva de uma longa estrada O meu caminhão É meu companheiro É muita paixão E saudade Dentro do peito Do caminho negro Se vejo Se vejo a chuva caindo Tal igual a chuva Eu choro também O peso da carga é menor Que a saudade que o caminhoneiro tem Sou caminhoneiro Distante de alguém estou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Eu sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Caminhoneiro eu sou Caminhoneiro eu sou Igual cerne de arueira, tronco de jacaranda É uma sincera amizade, nesses versos eu vou contar O apoio de um amigo, só Deus que pode pagar Nos momentos mais difíceis me ajudaram a atravessar Nessa frase eu relato, pra defender piso no rastro Onde essa gente pisar Quando eu chego na fazenda é motivo de alegria Já ouço o povo dizendo hoje tem festa e cantoria O Paulinho bem depressa já manda o portador Avisar a vizinhança que o zioleiro chegou Como um jole e a engenhoca Do lado da fazenda da boca Lugar que Deus iluminou Chegando lá inocência bem claro eu vou deixar Onde a onça transitava só tem gado nunca Nesta fazenda encantada toda vez que chego lá Eu passo a mão na viola e sinto as cordas chorar Seu Osvaldo e Dona Almícia A cada sonho que realiza É só pensando em ajudar Pica d'água natural corre ao lado da cozinha A Bíblia em cima da mesa prova a presença divina Também tem fogão, a lenha, os versos não foram inventados A seu Osvaldo e família o nosso muito obrigado A viola está tocando Vou me despedir cantando Desse lugar abençoado Desse lugar abençoado Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florecer Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado O nosso anel de noivado Na forma de um coração Naquela noite de festa Na noite de São João Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou O nosso anel de noivado Os filhos foram crescendo Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florecer Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Vou contar uma história Que há tempo passado Se deu com Ronaldo Por ser sua sina Perdeu sua esposa Ao nascer uma filha Pra outra família Ele deu a menina Assim foi embora Sem rumo vagando Bebeu vinte anos E tudo esqueceu Enquanto a menina Sem ter um conselho Por cantos alheios No mundo cresceu Ronaldo Ronaldo jamais Recordava que tinha Aquela filhinha Que um dia nasceu Herança Herança de um beijo Tão puro e sagrado De quem a seu lado Só um ano viveu Mas pelo destino Cruel sem piedade Em uma cidade Dali muito ausente Um casal de ébrios Beijando sorria O pai e a filha O pai e a filha Se amando Inocente Daquele ambiente Onde os dois se encontraram Ali praticaram Horríveis pecados Ronaldo depois De uma louca ilusão Pra flor do salão Perguntou seu passado Em cujas palavras Ela respondeu Que sua mãe morreu Ao dar-lhe a vida E seu pai vivia No mundo a vagar E ela, sei lá Ali teve guarida Ronaldo enxergando A realidade Gritou na ansiedade No último adeus Perdoe-me Filha Que estou morrendo E fique sabendo Que seu pai sou eu E ela sentindo Remorso E dor Com o rosto Em terror Vendo o pai Que morria Não pode escapar Do punhal Da tristeza Naquela surpresa Morreu Pai e filha São José do Rio Preto São José do Rio Preto Muito tempo se passou O seu Oscar Bernardino Com a boiada Ele viajou Num transporte a Mato Grosso Na comitiva levou Um filho de criação Que na linda ele ensinou No seu arreio de prata No seu arreio de prata Que no rodeio ganhou O menino ia garboso No potro que ele amassou Aquele arreio de prata Era o que mais estimava Somente em dias de gala Que em Rio Preto Ele usava Nesta viagem Seu Oscar Pros teões Recomendava Pra zerar bem Do peãozinho Que recente Se formava O menino de ponteiro O berrante Repicava O Itamar E o tchauzinho De perto Lhe vigiava A mania do menino Seu Oscar Sempre lembrava Na hora do Rebuliço Com a vida Não contava E foi lá no Pantanal Quando ninguém Se esperava Uma onça Traiçoeira Numa reis Ela ambulava A boiada Deu um estouro Que o sertão Se abalava Parecia Que o mundo Nesta hora Se acabava Os aris Do campo Virgem Cheirava Chifre Queimado O menino Dando grito Pra tentar Segurar o gado A barrigueira Partiu Do cavalo Foi jogado Nos cascos Dos coiabanos Pelos campos Foi pisado Quando a boiada Passou Viram Peãozinho Estirado Com seu arreio De prata Estava Morto Abraçado O seu Oscar Bernardino Sua alegria Acabou Pegou Arreio De prata Pro Antônio Ele falou Este arreio É do menino Deixe com ele Por favor Na sombra De um angiqueiro Uma cruzinha Fincou E na cruz Fez um letreiro Aqui jaz Um domador Que apesar Da pouca Idade Nenhum peão Com ele Igualou No campo dos praiadinhos uma cruz foi apincada onde morreu ferreirinha na terra Naquela triste jornada Duas esporas chilenas nessa cruz foi pendurada Foi com elas que o vaqueiro morreu naquela empreitada Eu me lembro como hoje num rodeio em rancharia Perreirinha Perreirinha foi o dono do rodeio nesse dia Foi tratado pra montar no lombo de uma novia A danada corcoviava e a poeira suspendi Depois de pouco minuto lá no centro da mangueira Depois de pouco minuto lá no centro da mangueira Via novilha deitada entre nuvens de poeira Perreirinha Perreirinha amarrava as suas patas traseiras Depois arrastou a fera até no pé da porteira Logo vim autobrado no meio da multidão Quero ver esse mocinho montar no meu redomão Dou minha espora de prata mais um cheque de milhão Se fizer o meu mestiço rolar na poeira do chão Senti uma coisa estranha ao ouvir essa proposta Meu amigo Ferreirinha disse sim como resposta Foi um duelo difícil como a plateia gosta No prazo de dois minutos o burrão caiu de costa Recebeu seu par de espora em um cheque assinadinho Veio muito sorridente a cantar pelo caminho Nós morava nesse tempo na cidade de Pardinho As espora até hoje está lá no espraiadinho Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Foi criado com Titio Inês Titio era Cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime No seu regime me acostumei Tinha laço coro de mateiro Não escapava um arreis no mangueiro Deixava correr trinta dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxas e buja guanês Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava migavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabanos quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que há por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desapurei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de ver Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Vou ver Juviliana, Claricine Eu já consertei relógio A meia noite no fundo da água Sem levantar o tapete Com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro não é mentira Já fui no fundo da terra Voltei de lá sem fazer buraco Aprendi fazer colar só de pingo d'água e ficou bonito Eu fiz um laço de areia Eu fiz um laço de areia Pra laçar bicho que não é fraco Amarrei alça no mato Correza brava ficou segura Carreguei ferro em brasa Uma condição de fogo dentro de um saco Coloquei uma curriola só de bandidos com pau e faca Foi uma nuvem de poeira Foi uma nuvem de poeira Caminhei por baixo d'água igual um peixe não sei nadar Caminho que ninguém passa, passo correndo e não empaco Já fiz a barba do leão sem usar sabão e sem a navalha Com a jamanta correndo troco o pneu sem usar macaco O meu protetor é forte é o azulão do reino encantado Um salão todo azulado que tem no céu ele foi morar E com sete santas virgem neste salão azulão está E duas vezes por dia este salão Deus vai visitar Conheci o Batistinha no tempo que eu fui peão Viaja chamou muito tempo tirando o boi do sertão Pra laçar um pantaneiro Batista era dos pão Também era respeitado no lombo de um pagão Ele tinha por estima um bom cavalo arreado Um berrante rio-grandense com o seu nome gravado O seu cachorro cavião não saia do seu lado Três vidas bem diferentes num só destino traçado A nossa última viagem até hoje eu estou lembrado Nós vim a viajar aqui da Uana pra Barretos destinado Chegando no Porto Quinze um boi ficou arribado Pra ir buscar o mestiço Batistinha foi mandado A noite foi se passando Ele não aparecia Meu coração palpitava Qualquer coisa pressentia No outro dia bem cedo No outro dia bem cedo Logo a notícia corria Do triste uivar de um cachorro Lá muito longe se ouvia Juntem-o apionada Pra torturar o peão Na beira do pantanal Vi seu cachorro cavião Ali terminava o rastro Do seu cavalo alazão O berrante em cima da água Foi que trouxe a solução O seu cavalo afundou Naquele brejo atorante Levando o seu cavaleiro Pra outro mundo distante Não encontramos seu corpo Mas a certeza é bastante Sei que era o batistinha Pela marca do berrante No novo horizonte chegou Uma mula feiticeira De cor bem torde e aclara Besta bonita e faceira Por nome de bailarina Do senhor José Ferreira E que muito sucesso fez Nesta terra brasileira Música Seu dono desafiou Os pião desta ribeira Minha mula nunca achou O pião que não comesse poeira Já percorreu Quatro estados Minha mulher é pioneira E o peito dela é sagrado É a flor que ninguém cheira Música Essa fama esparramou Nas fazendas criadeira Logo vem o Zé Pretinho Logo vem o Zé Pretinho O peão do Porto Junqueira Música 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 Estrondon salva de palma Foi aquela barulheira Música 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 O Zé Pretinho chamou O senhor José Ferreira Música 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 Jesus Música 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 Dessa boiada eu levava um boi por nome esse gano O mistista era valente e por onde andava fazia dano Ganhei o boi de presente na negociada dos Cuiabão Já vinha recomendado pra ter cuidado com esse tirano O comprador desse gado na estação já estava esperando Pra fazer o pagamento depois do embarque dos Cuiabão Joguei o boi na mangueira e gritei pros teão já pode embarcando Embarquei nos pantaneiro e no mangueiro ficou o cigano Chegou naquela cidade o grande circo sul-africano Os homens com o proprietário a respeito o boi tava comentando Insurtou-me numa briga do leão feroz e o Cuiabão Bati vinte mil na hora e jogos por fora tava sobrando O circo tava lotado e o dado momento estava chegando Quando as feras se encontraram eu vi que o mundo ia se acabando Uns gritava de emoção e outros de medo tava chorando Em vinte minutos o leão assentou no chão e ficou o rã O leão é o rei da espera na selva ele é o soberano O sentimento seu dono entregou o trono pro meu cigano Lá pra banda de barreto na maior zona de gado Foi berço de criação de muitos pão afamado O betípico mercindo, o zé pretinho e colorado Quatro heróis do arreio pelo povo consagrado E foi neste mesmo mapa que nasceu o rei da capa Campeão de dois estátuas O turquinho é um toureiro de talento e suporte O seu nome é conhecido desde o sul até o norte Para sair vitorioso nunca dependeu da sorte É um caboclo de confiança destemido e muito forte Pra lutar com dois selvagens É um pião de coragem que não teme a própria morte Nasceu em Jaborandi, o mundo guiou seus passos Abandonou os estudo pela inclinação do laço Nessa lida tão pesada nunca encontrou fracasso Enfrentar qualquer perigo com muito desembaraço Sem mostrar muito serviço Ele faz qualquer mistiço Ficar preso nos seus braços No estado de São Paulo teve poucos paradeiros Atravessou as montanhas do grande estado mineiro De cidade em cidade orientava os companheiros Demonstrando o seu valor de campeão dos picadeiros O turquinho é um homem Que sabe honrar o nome de paulista e boiadeiro Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo do ano Sempre lidando com gado Desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois guiabanos No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nas guampas é levião Esse boi é criminoso já me fez diversos danos Toqueimo pelas estradas naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania E na frente ia o soberano O começo da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com os chifres Os bois que vinham passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando Quando vê o seu filho Vive o boi por ele velando Caio de joelhos por terra E para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda Desse momento tirando Quando passou a boiada E o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano Boiadeiro de palavra Que nasceu lá no sertão Não pensava em casamento Por gostar da profissão Mas ele caiu no laço De uma rosa em botão Morena cor de canela Cabelos cor de carvão Desses cabelos compridos Quase esbarrava no chão E pra encurtar a história Era filha do patrão Boiadeiro deu um pulo De pobre foi a nobreza Além da moça ser rica Dona de grande beleza Ele disse assim pra ela Com classe delicadeza Esses cabelos compridos São minha maior riqueza Se um dia você cortar Nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa O mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra Nessa hora confirmou No salão que a esposa foi Com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira E desse jeito falou Passe a navalha no resto Do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou Com o dedo no gatilho Pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão Querendo pular na caça Quem mexeu neste cabelo Vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza Na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso Caprichou mais na pirraça Fez a morena careca Dar uma volta na praça E lá na casa do sogro Ele falou sem receio Vim devolver sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza Eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha Que à toa fica vermelho Sou igual um puro sangue Que não deita com arreio Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com caprichos eficiente Mostre para essa gente O clarim das alderosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Uê, 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 boi Que linda donzela Uê, 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 uê Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Sou boiadeiro Minha gente o que que há Deixa o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Uê, 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 uê De eu viver nas estradas Uê, uê, uê Ela é culpada Uê, 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 uê De eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campana Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, 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 uê Uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Urmer 20 Seis Minas Gerais Uê, uê Uê, uê Uê, uê Uê, uê Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Contradição e breganharam as companheiras. O namoro tava firme, tava tudo controlado. Pedrinho chamou maneco pra fazer esta negociada. Seu maneco consentiu. É por ser um homem relaxado. Podemos fazer a breganha. Se voltar uma boa eitada, pedrinho, imaginou logo, ainda deu uma risada. Mas será que vai dar certo como eu tenho pensado? Eu volto a metade do sítio e a metade de um capado. Eu ainda dou pra você levar mais quinhentão encolobado. Seu maneco a respondeu, aí podemos ficar tratado. Eu vou falar com o mariquinha sobre esta negociada. E você fala com o Parmira se ela está concordada. Este negócio é eu que quero. Parmira não manda nada, porque já faz muito tempo que nós bebe descontrolado. Farta só nós combinar pra repartir. A criançada eu vou dizendo de uma vez. Eu fico com dois ou três e o resto fica pra vocês. E a breganha está acabada. O negócio tava feito, tava tudo realizado. Pedrinho com o mariquinha foram passear na cidade. Pra fazer uma grande compra de fazenda e de carçado. Lá encontraram suas amigas. Pra ela foi perguntado. Aí dá breganha que fizeram. Se não se achava envergonhada. Ela foi a responder. Eu não tenho vergonha de nada. Quando eu era do maneco. Eu sofria, leva a breca. Hoje eu sou uma boneca. Aí do Pedrinho eu sou estimada. Eu recebi uma carta noticiosa e mensageira Do bairro da Cachoeira da Fazenda do Matão Antes de rasgar o selo reparei no remetente Escrita pelo gerente No endereço do padrão. Ai! Quando eu li a missiva Sente no peito um galeio Compreendi que estava feia No lugar a situação Apareceu uma onça de foguete na canela Pegando potrevitela Arrasando a criação Ofertava um grande prêmio A quem matasse a pintada Eu aceitei a parada Mas foi por inclinação Passou a semana santa Era um dia de aleluia Ajeitei a mala e cuia Pra sair cortando o chão Ai! Joguei por cima do ombro O meu capote de lona Aviamento na patrona Apetreche e munição Espingarda, cartucheira Eu levei de tiracol As pontas do cachecol Eu prendi no cinturão Peguei a velha corneta Lustrei o bocal de prata Eu trelei a campeonata O piloto e o soldão Com a grande confiança Nos três cachorros de raça Soltei no rastro da caça Lá no alto do espigão Os três entraram na mata Dando o sinal de levante Eu segui um pouco adiante Garantindo a posição Esperei na travessia Do velho mandacaru Jararaca e Ourutu Dava um bote de traição A rainha da floresta Desceu pela ribanceira Apesar de ser madeira Desmentiu a informação Nos terrenos conhecido Percebeu a emboscada Desceu pela invernada Pra pular o ribeirão Ai Mas tudo que é vivente Tem seu momento infeliz Caiu que nem a perdiz Na unha do gavião Alvejei de queima-bucha Quando foi fazer passagem Matei a fera selvagem Derrubei mais um campeão Bloca patais da fazenda Entreguei a empreitada Precisava uma picada Eu abrigo meu facão Perguntaram do meu nome Eu só dei as iniciais Eu vivo nas capitais Mas adoro este sertão Eu não quero pagamento E nem medalha de ouro Só quero levar o couro Pra aumentar a coleção Eu vim pra matar saudade Não foi pra ganhar dinheiro Pra filha do fazendeiro Entreguei o meu cartão Cabelo loiro Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar O dos velhos já foi moço Já gozou a mocidade Eu também já tive amor Hoje só resta saudade Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Vou embora pra bem longe Aqui não posso ficar Vivendo pertinho dela Minha vida é só chorar Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Você diz que bala mata Bala não mata ninguém A bala que mais me mata É o desprezo do meu bem Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Quanto mais Quanto mais tu me despreza A dor no meu peito Quanto mais tu me despreza A dor no meu peito inframa Quem não quero me quer bem Quem eu quero não me ama Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Veja a flor que veja a rosa Se despede do jardim Assim fez o meu amor Quando despediu de mim Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Vai, vai cabelo loiro vai nem casa passear 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 Amém. 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 Jesus do Calvário Toda noite eu rezo em terço A intenção de um missionário As dez cordas da viola São contas do meu rosário Assim vou levando a vida E cumprindo o meu fadário Canto moda sertaneja Só de tema imaginário Escrevo versos de amor Sem pegar no dicionário Todo mundo assim me chama De caboclo centenário No estado de São Paulo Foi em Guaratinguetá Um casal de namorados Jurou de não separar Mas o malvado dinheiro Fez a jura se quebrar O pai falou para a filha Seu namoro vai parar Somos de família nobre O seu namorado é pobre Não vamos se misturar Rapaz que não tem dinheiro No meu lar não vai entrar Caboclinho do pesado Suspirou pra não chorar Retrocou assim dizendo Dinheiro eu posso ganhar Minha mão tá calejada Meu defeito é trabalhar Se fosse como eu queria Nosso pão de cada dia Eu não deixava faltar Um sujeito endinheirado Um dia passou por lá Contando tanta vantagem Fez o velho acreditar Meu pai tem muito dinheiro Meu trabalho é estudar Levou a moça no tapa Namorando sem casar O cara de posição Não passava de um ladrão Que a polícia foi buscar Ladrão deixou uma filha O avô quem vai criar E a mãe ficou solteira Não adianta reclamar A menina a todo instante Para a mãe vai perguntar Mãezinha cadê meu pai Quero ver onde ele está Nesta hora a mãe se cala A verdade ela não fala Porque a coragem não dá O amor é coisa séria Nunca vi ninguém comprar Muito pai sem coração Tem filha pra negociar Procura quem tem dinheiro Para a filha namorar Desprezarão o caboclinho Que devia respeitar Caboclinho do pesado Hoje tem seu lar honrado É a volta que o mundo dá Seu moço eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois poes carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira Quatorze vaca, leiteira E um arroz ao novo banhado Na cidade eu só ia A cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E não mais tava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já tô morando Como eu tô arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena dar coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra em ceia Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Porta pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da paiossa Eu sonho com a minha roça No triângulo lumineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Eu recebi uma carta noticiosa e mensageira Do bairro da Cachoeira Da fazenda do Matão Antes de rasgar o selo Reparei no remetente Escrita pelo gerente No endereço do patrão Ai Quando eu li a missiva Senti no peito um galeio Compreendi que estava feia No lugar a situação Apareceu uma onça De foguete na canela Pegando potrevitela Arrasando a criação Ofeitava um grande prêmio A quem matasse a pintada Eu aceitei a parada Mas foi por inclinação Passou a semana santa Era um dia de aleluia Ajeitei a mala e cuia Pra sair cortando o chão Ai Joguei por cima do ombro O meu capote de lona Aviamento na patrona Apetreche e munição Espingarda cartucheira Eu levei de tiracol As contas do cachecol Eu prendi no cinturão Peguei a velha corneta Lustrei o bocal de prata Eu trelei a campeonata O piloto e o sultão Com a grande confiança Nos três cachorros de raça Soltei no rastro da caça Lá no alto do espigão Ai Os três entraram na mata Dando o sinal de elefante Eu segui um pouco adiante Garantindo a posição Esperei na travessia Do velho mandacarô Jararaca e Ourutu Dava um bote de traição A rainha da floresta Desceu pela ribanceira Apesar de ser madeira Desmentiu a informação Nos terrenos conhecido Percebeu a emboscada Desceu pela invernada Pra pular o ribeirão Ai Mas tudo que é vivente Tem seu momento infeliz Caiu que nem a perdiz Na unha do gavião Alvejei de queima-bucha Quando foi fazer passagem Matei a fera selvagem Derrubei mais um campeão Procapatais da fazenda Entreguei a empreitada Precisava uma picada Eu abrigo o meu facão Perguntaram do meu nome Eu só dei as iniciais Eu vivo nas capitais Mas adoro este sertão Ai Eu não quero pagamento E nem medalha de ouro Só quero levar o couro Pra aumentar a coleção Eu vim pra matar saudade Não foi pra ganhar dinheiro Pra filha do fazendeiro Entreguei o meu cartão Estou levando a vida de um cachorro Vivendo ao lado da mulher que amo Sinto vergonha de ser um homem Suporto calado Sofro e não reclamo Mas em sua vida sou um imbecilho Ela só espera criar nossos filhos Pra fazer de mim o que já devia Porque eu só sei matar a sua fome Mas não sou o homem que ela queria Quando amanhece o dia lá em casa Perto de quem amo Não posso aguentar E quando a noite vai se aproximando Implorando amor Ela vem me abraçar Dizendo que ela estava nervosa E tão carinhosa Fica num segundo E quando me deito Com ela na cama Fazendo carinho Jura que me ama Diz que sou o homem melhor Desse mundo Até meu vizinho já está sabendo E faz comentários na vila inteira Todos me perguntam o que estou fazendo Que não dou o fim nesta brincadeira Um homem que tem amor na família Sofre e se humilha Mas não faz besteira Assim leva a vida Cheia de bexame Pois para ser cachorro de madame Só está faltando eu usar goleira Eu fui um bom caçador Mas não gosto de lembrar Porque perdi minha esposa Na beira do pantaná Só fico eu e o cachorro E o filhinho pra criar O cachorro era valente Ensinado pra caçar Mas pra mim era mansinho Parecia um gatinho Desses da raça angora Lá naquela redondeza Tinha uma onça pintada A ta onça que matou A minha esposa adorada O terror lá do sertão Não caía nem boscada Eu jurei fazer vingança Saí firme na caçada Pra sair rezei um terço Meu filho deixei no berço E o cachorro deixei de guarda Procurando aquela onça Eu entrei na mata dentro Depois de andar bastante Parei, pensei um momento E eu tratei bem da criança Lhe dei bastante alimento Pro cachorro não dei nada Nem água e nem mantimento Se ele ficar com fome O meu filhinho ele come Foi esse o meu pensamento Abandonei a caçada Voltei pra casa chorando O cachorro ensanguentado Veio logo festejando Você matou meu filhinho Seu criminoso tirano Dei dois tiros no cachorro Morreu na boca do cano Mas quando cheguei na porta Encontrei a onça morta E o meu filhinho brincando E o meu filhinho Dei dois tiros no cachorro E o meu filhinho Oh, meu filhinho Dei dois tiros no cachorro E o meu filhinho E o meu filhinho Caminheiro que lava aí Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me dê O meu cachorro campeão O meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Ficam as margens de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É neste martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Canarinho cantador O que foi que aconteceu? Tu cantabas tão alegre Mas agora imudeceu Canarinho cantador O maior amigo meu Faz dueto quando eu canto Mas agora entristeceu Se é porque ela foi embora Que aqui desapareceu Isso ela fez muitas vezes Antes que você nasceu Ela foi mas logo volta Não pode viver sem eu Amigo não fique triste Que ela não me esqueceu Canarinho eu aconselho Para quem não atendeu Quando a mulher vai embora E satisfação não deu Não chora estava atrás Faz que nem se percebeu De volta ela vem chorando E diz que se arrependeu Canarinho estou lembrado Um dia também sofreu Deixa-se a gaiola aberta E alguém asas bateu E voou pra muito longe E voou pra muito longe De saudade aborreceu Não lhe traiu canarinho E voltou pro cantinho seu Tua linda canarinho Tua linda canarinha Este ato cometeu Fez igual a minha amada Comigo desentendeu Comigo desentendeu Sem demora está de volta A consciência doeu Ela está pensando em mim A paixão lhe comoveu Canta, canta, canarinho Que ninguém te ofendeu A minha morena linda Bem ali já resolveu Está deitada nos meus braços Quantos beijinhos me deu Canta, canta, canarinho Por um amor que não morreu Canta, 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 canta Se inscreva. 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 Minha, Se inscreva. 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 E... E... E...